E aí rapaziada, por algum tempo você viu vocês aí, velho? Como é que tá você quando trabalha? Só no fim de semana, velho, pra gente ver, né? Pô, não faz. Tá, tá. Lá no trabalho eu fico assim, ó, oscilando, assim, mudando de área. Vai também aí, já. E você? Eu tava jogando bola ontem, velho. E aí, ó. O cara chegou tudo por trás de mim, né? Morreu. Eu cheguei tudo por trás do cara, velho. Cuidado pra não se machucar aí. Ah, cara. Você chega assim, dão. Hoje eu cheguei tudo por trás da porra, né? Chutando o botão. A bola dele. Ô, hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. É, hum, hum, hum. É, hum, hum. É lá na empresa, rapaz. Eu vou contar o segredo pra vocês aqui. Rapaz, você tá bebendo, velho. Não, não. Que tal se cada um tirando aí pra contar o segredo que nunca falou pro outro? Rapaz, você é uma boa ideia, hein? Vamos brindar. Não, turista. Vai, vai, vai. Cada um com o seu segredo. Começa você. Oi. Não é pra contar pra ninguém, não? Não é segredo, velho. Que coisa que você não tá vendo em ninguém, velho. Como é que ele descobriu lá? Esse escarpulé aqui tem segredo aqui, oi. Onde, velho? Já tem 10 anos, já. Eu tô pegando a moeda do meu chefe. Poxa, como é nação? 10 anos, já, velho. E nada dele sabe aí? Não sabe como ele até me mudou pra outra área, já. Ele me botou um cargo maior pra lá na área, já. Aí eu não me demito mais, não. Porque o cara nunca é a resposta lá na empresa. Tem mais 10 anos já lá, velho. E vocês? Rapaz, você é jogador, velho. É mesmo? É porque eu já tô jogando bola pros caras lá, velho. Como é? Jogando bola pros caras lá, velho. Aí você não vira jogador pra não sei dar ver que esse dia tem já. Já tá avançado já, velho. Vou falar a verdade pra você. Tem um gay, não, velho? Não. Acho que não. Acho que não. Se eu trocou a sua palavra. Não, velho. Não, velho. Eu sou homossexual, velho. Não, velho. É o que eu me pedi. Desde pequeno. Ahn... Mas não me pedi. Vai ser dói. Parece. Parece que é você, velho. Você tá sem segurar, mas não precisa de nada. E você, Lucas? Eu que? Qual é o seu maior segredo? Pô, eu não sei se eu puder dizer não. Eu sei que tá entre os caminhos, mas pô, é pesado. Pode falar que o cara falou coisa pior dos meus irmãos. Rapaz, é muito sinistro. Eu falei coisa pior aqui que eu nunca falei pra ninguém. Tá bom. Meu maior segredo é que eu não consigo guardar nenhum segredo. Eu conto tudo. Tá bom?